Música Sábado é o dia preferido do Arthur e da Elisa, mas não é porque é dia de folga não, é um dia de muito aprendizado. É quando o Arthur tem aulas para se tornar bartender e Elisa aprende técnicas básicas de garçom no Senac Resende. E os cursos são gratuitos. Sabe como isso foi possível? Com o programa Parceiro de Responsa. Uma parceria entre uma multinacional francesa de bebidas e o Senac RJ. São capacitações técnicas gratuitas de serviços de garçom e preparo e serviços de coquetéis para alunos em situação de vulnerabilidade social com foco em diversidade. Arthur é um homem trans de 24 anos e criou, além dos drinks, vínculos de amizade. O legal do aprendizado eu acho que é a convivência. Que a gente vê pessoas muito diferentes, a gente tem essa convivência, a gente cria vínculos, tem muita gente que eu vou levar para um rolê fora daqui, entendeu? E me transformou muito. Me transformou muito porque eu era uma pessoa muito fechada. Então o fato de eu ter conseguido chegar onde eu cheguei, sendo um homem trans, espero que seja um leque se abrindo para várias outras pessoas que vão vir depois de mim. Já Elisa foi mãe aos 16 anos e precisou parar de estudar para cuidar da família. Quando eu fui aprovada, que eu fui chamada para a primeira entrevista, eu fiquei muito, muito feliz por ter sido aprovada e começar essa etapa desse novo curso, né? E esse curso me despertou a vontade de querer aprender cada vez mais, trabalhar e ser mais do que como eu cheguei aqui. Eu acho que a pessoa que chegou não é a mesma que está saindo. E olha eu lá, sendo super bem servida pela Elisa em uma simulação da aula. Nós escolhemos o Senac porque tem missões parecidas, né? Nós temos aí a confiança, a credibilidade, a reputação. E a gente também acredita que o Senac podia ajudar com a qualidade das informações, a qualidade da qualificação, impulsionando esses sonhos e trazendo integridade, responsabilidade e principalmente nesse momento de pandemia, a segurança em primeiro lugar. Eu, como empresário, evidentemente contrataria com certeza pessoas qualificadas no nível que o Senac forma. Isso é muito bom para a nossa região. Se você é empresário e ficou interessado em desenvolver um projeto sustentável e de responsabilidade social em parceria com o Senac RJ, é só entrar em contato com a área de relacionamento corporativo pelo e-mail atendimentocorporativo.rj.senac.br Todo o portfólio do Senac RJ está à disposição de sua empresa. Para conhecer todos os cursos que o Senac RJ oferece, acesse rj.senac.br. Você vai se surpreender com a quantidade de possibilidades. Acesse o nome da S-Bay große Stan Acesse o nome da S-Bay